Estamos no ar, carido? Acho que sim, estamos no ar. Deixa-me pedir a quem está a ver para fazer um comentáriozinho sobre o som e sobre a imagem, a ver se estamos a chegar bem. Olha, vamos recomeçar. Hello there! Live from Lisbon Web Summit. Eu tinha-lhe prometido esta manhã que ia fazer um apontamento sobre a Web Summit. Ora, aqui estou eu. Eu sei que esta hora está a decorrer a sessão de abertura, que é ali no Altice Arena, aqui mesmo por trás, mas eu preferi vir para esta zona. E porquê? Porque aquela zona você pode ver a abertura do evento em qualquer sítio. Esta não. Esta é a zona dos pavilhões e é a zona onde vai acontecer aquilo que é o contacto entre investidores, entre quem tem projetos para mostrar. Olha, eu vou pedir aqui ao Cândido para me dar aqui uma olhada à volta, fazer um panning aqui a tudo quanto é sítio. Bom, como já percebeu, está tudo ainda por terminar. Devia estar tudo terminado hoje, mas não está. É um bocado à portuguesa, já percebeu também, não é? Aquele palco vai ser um dos palcos onde vão-se fazer pitches, de pitches, de startups. E como você pode vir aqui, olha, são uma série de empresas. Ali ao lado está a Volvo, aqui está a Mercedes, a Mercedes que é um dos patrocinadores mesmo deste evento e que tem aqui este pavilhão que você está a ver. E depois, aliás, como se pode ver também aqui pelos tantos que estão a ser montados, é tudo quanto é mundo tecnológico que está aqui presente. Ora bem, hoje já temos novidades e este é o primeiro ponto que eu lhe gostava de referir. O governo anunciou que vai criar um sistema de vistos rápidos, de visas rápidos para startups de fora que queiram vir para Portugal e que no prazo de três anos ou gerem valor, ou melhor, consigam chegar a um valor de 325 mil euros ou então consigam faturar 500 mil euros por ano. Eu amanhã, de manhã, no comentário matinal vou fazer a análise disso, mas é uma novidade, é uma boa novidade. Mas, como lhe dizia há bocadinho, é aqui que tudo vai acontecer. É esta zona, vou pedir ao candidato para ir fazendo aqui o penning. Olha, como eu lhe dizia, está ali um dos palcos onde quem vai apresentar empresas e projetos vai poder fazer o seu pitch. Portanto, vai ser um dos momentos altos onde vai ocorrer, onde vai ter lugar a parte mais interessante, digamos assim, do Web Summit, que é o contacto entre investidores e o contato entre investidores e aquelas pessoas que têm projetos para apresentar. Bom, como lhe disse há bocadinho, isto há uma grande confusão, o que é natural. Em todo caso, garanto-lhe que isto vai estar tudo pronto até ao final da noite de hoje. E porquê? Porque às oito da noite entram aqui as pessoas para fazer a limpeza, vai-se tirar aqui as alcatifas e tudo isto que está aqui colocado no chão para proteger. Às três da manhã entra a brigada de minas e armadilhas da PSP para saber se está tudo bem, não é? Porque, entretanto, entrou aqui um monte de gente, circularam mercadorias. Se desiste para outro, iria cansar muito bem se essas mercadorias, alguma coisa que possa fazer isto ir pelos ars. E pronto, para hoje, para a abertura, vamos chegar por aqui. Ou amanhã, amanhã, no comentário matinal, vou voltar a falar no assunto. E prosto lhe dizer também que na quarta-feira vamos fazer alguns diretos mesmo daqui. Nomeadamente, com aquelas empresas que ganharam o Volkswagen Financial Services Battlefield Startup. E vamos também fazer um direto com o Rui Miguel Nabeiro, como sabe, é o responsável da Delta Cafés. Portanto, vão ser os próximos dias muito cheios com transmissões e com apontamentos em direto aqui da Web Summit. Por hoje, chegamos por aqui. Vou lhe pedir para porem um gostozinho e partilhar nas redes sociais. Como já sabe, o Facebook anda para aí fazer alterações nas últimas semanas e isto anda uma grande confusão. Portanto, façam uma partilha e nós voltaremos amanhã, às oito da manhã. Obrigado pela paciência. Fico por aí.